Fala galera! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Juninho. Galera, voltamos aqui com mais um episódio da nossa série de Ark Survival. Esse jogo lindo, tá aqui a minha pequena casa né galera. E eu vou ter que terminar aqui de fazer o segundo andar lá, beleza? Então galera, eu vou fazer o que aqui? Eu vou terminar aqui de fazer o segundo andar, tá? E eu vou dar uma pequena acelerada aqui no vídeo. Então vocês vão ver aqui. Vou acelerar galera, pra não ficar uma coisa chata né. Só ficando, trazendo episódios e montando a casa né. Então galera, eu vou dar uma acelerada aqui. Vocês vão ver tudo aí direitinho, ok? E daqui a pouco a gente volta, beleza? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu tô mostrando pra vocês Eu tô mostrando pra vocês galera A parte lá de cima né Segundo andar Olha aqui pra vocês aí Como é que ficou Tá vendo Ficou bem bacana né galera Bem legal mesmo Segundo andar Olha que isso aí Ficou grande né Vou mostrar aqui pra vocês aqui galera É Aqui a janelinha Tá vendo Ficou muito bacana E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês né galera Que eu fiz essa parte aqui também ó Tá subindo aqui Pra mostrar pra vocês né Então aquele bicho eu matei ele daqui ó Ele ficou ali embaixo ali Eu fiquei aqui em cima aqui Tirando ele tá vendo Esse 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 último Um terço Vamos dizer assim né galera Um terceiro andar né Eu fiz mais galera Pra Pra mim poder ter Atacar alguns bichos aqui né galera Por exemplo É Eu quero Se eu quiser carne né galera Alguma coisa Alguma carne Eu pego Ataco o bicho aqui ó Ataco o bicho daqui Quer ver ó E passou do lado dele Acertei Não é isso aqui não né galera Que esse aqui voa né Por exemplo Se for um bichinho que Que não Só fica no chão né Consigo né galera De boa Matar ele Tranquilo Muito bacana né galera Muito legal Gostei mesmo do Do estilo que eu fiz a casa aqui né Ficou muito bacana É Agora É ir atrás de montar Os equipamentos né galera As As mesas de trabalho Pra gente poder É Criar nossas coisas aqui né Então O vídeo vai se encerrando Por aqui né galera Se você curtiu esse vídeo Se você gostou Desse episódio aqui Deixa seu like E se você é novo Chegou agora no canal aqui E não conhece o canal galera É esse canal que é focado em jogos de sobrevivência mobile tá Se você curte também Gosta de jogos de sobrevivência pra mobile Seja bem vindo Se inscreve no canal E ativa o sino aí pra você não perder os vídeos aqui do canal Beleza E na descrição aí Agora tem A programação do canal Os vídeos O horário que os vídeos vão sair tá Então Essa programação aí Segue essa programação galera O jogo que você curtir Vai sair em tal hora aí tá Então Olha a programação Vai tá Na descrição do vídeo aí Beleza Comenta aí o que você acha Dessa nova programação aqui do canal É Eu vou ficar muito feliz mesmo Em saber a sua opinião Ok Então Muito obrigado mais uma vez E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e Fui